Como? Você faz parte de uma família que tem uma história da fotografia em Macaé. Me conta um pouco dessa história. Olha, Raul, de fato, a minha família tem uma ligação umbilical com a fotografia. Meu pai era fotógrafo renomado aqui no município, trabalhou durante muito tempo nos grandes jornais, na última hora. Minha mãe é fotógrafo, três irmãos fotógrafos, e não por acaso hoje estou casado com também uma fotógrafa. Não conheço, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, uma família tão grande, recente, com laços familiares tão próximos, com esse número de pessoas dedicadas a essa profissão. E a gente, ao longo do tempo, a família conseguiu formar um conceito de trabalho, montar uma boa estrutura de arquivo, se dedicar em áreas específicas. O livro, por exemplo, na área editorial, fotografando capas de CD dos artistas nacionais. E eu enveredei mais pela linha jornalística. E recentemente, não tão recentemente assim, mas há uns 15, 20 anos, comecei a me especializar na área ambiental, onde eu tenho feito um trabalho bastante interessante, já são três livros lançados e a proposta do Quarto a Caminho. Jurubatiba tem uma história com você. Eu vi, há anos atrás, no Globo, uma edição especial, praticamente, que só tratava das suas fotografias do Parque Nacional de Jurubatiba. E agora, o que é esse livro? Como é que foi essa reportagem? O que ela significou? E agora, o lançamento do livro? Olha, o livro, na verdade, é o resultado de 25 anos de documentação do único Parque de Restinga do mundo. Jurubatiba tem toda uma singularidade, tem todo um significado, tem toda uma importância para três municípios, Macaé, Samã e Carapébus, mas, acima de tudo, tem um significado para o mundo. Algum tipo de vegetação que nós temos dentro de Jurubatiba, nós só encontramos ali. Algumas espécies de animais nós só encontramos ali. Daí a importância desse parque, daí ele ser tão pesquisado, daí a academia, as universidades, sabe, tão presente dentro do parque. E já que a gente está falando em parque, a gente tem que destacar que se os ecologistas macaienses, no passado, chamaram a atenção para essa área, que tem um significado super importante, ela só se transforma em parque a partir da ação efetiva do professor Francisco Esteves, que conseguiu mobilizar a comunidade acadêmica, conseguiu ir à Brasília e fazer com que as autoridades governamentais entendessem a importância de se criar o Parque Nacional da Restinga do Jurubatiba. O livro... como é que é o livro? Olha, é um livro bastante interessante, é um livro muito bonito, tem fotos bastante belas, e essas fotos vão permitir que a gente sensibilize as pessoas e que elas passem a se interessar pelo parque. Mas o livro também tem uma coisa muito interessante. Eu tenho textos do professor Francisco Esteves, tenho textos do professor Aristides Sofriati Neto. Por quê? Porque o livro tem uma finalidade educacional e científica. A grande proposta desse livro é realmente que ele seja utilizado pelas pessoas, pelas futuras gerações, para que se voltem para o parque, para que protejam o parque e garantam a sua sobrevivência para muitos e muitos anos. Ok, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.